Vamos fazer um origami de encaixe. Na verdade, o peão já é um origami de encaixe, porque nós encaixamos duas folhas para fazermos um peãozinho. Este daqui é o próximo. É um origami de encaixe muito simples, seis folhas. E o que nós faremos hoje é um suporte, um porta-copos. Usaremos quatro folhas. As quatro, dobrando assim. Ao centro, fazendo um triângulo nas quatro folhas. Em seguida, nós vamos dobrar ao meio também, todas elas. Opa! Aqui. Esta. 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 E esta. Esta certo, né? Até aqui, nenhuma dúvida. Então, um quadrado, ao meio, e ao meio novamente. Agora, nós vamos escolher duas cores. E faremos assim, ó, uma entrando na outra. Do lado de cá fica assim, no verso assim, tá? Uma vai entrar pra lá, a outra pra cá. Dobramos, pincamos bem, e reservamos. A outra, a mesma coisa. Uma entra pra lá, e a outra pra cá. Tá? Aqui, aqui. Dobramos, pincamos bem. Agora, nós vamos colocar a de baixo, dentro, e a de cima, dentro. Assim. Esse lado, olha, aqui. E esse lado também. Um pra lá, e um pra cá. Atenção. Veja atrás. E tá feito o seu lindo porta-copa. Vou ajeitar aqui. Você pode usá-lo, com certeza, pra um copinho de água, suco, chá gelado. Bom apetite. 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 Obrigado.